E o que eu quero falar pra você é que nem eu posso dizer qual que é a melhor maneira pra você estudar. Somente testes podem. Fala estudante, olha, você precisa pra aprender com rapidez, com agilidade. O que você realmente precisa é de estratégia. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar nove dicas de estudos que você, a partir de agora mesmo, vai conseguir utilizar pra aprender com bastante rapidez, com bastante agilidade. Agilidade é o foco principal desses vídeos aqui. As técnicas serão apresentadas com essa ideia de que qual a maneira de eu utilizar essa técnica no problema específico que eu tô enfrentando agora pra aprender realmente com bastante eficiência. Curtiu essa ideia? Continua comigo aqui, fala estudante. Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy. Nesse vídeo aqui eu tenho nove dicas pra passar pra você de técnicas que você consegue utilizar agora mesmo. Olha, é tão massa que porque você pode pegar a dica 1 e utilizar ela pra aprender a dica 2 e por aí vai. São estratégias realmente práticas que você vai conseguir utilizar a partir de agora. Deixa eu passar aqui pra dica número 1, já pra gente sair com o pé direito nessa jornada. Essa dica aqui é pra pessoas que estão começando a voltar pra salas de aulas. Eu sei que no Brasil várias escolas estão reabrindo e você ainda tem aquele período fixo de aula. Então a ideia aqui dessa dica é que se você tiver dentro de uma sala de aula, as anotações que você tá fazendo, que você precisa fazer, precisam ser modificadas um pouquinho e você rapidamente vai ver os resultados positivos. É interessante porque na época que eu ia pro ensino fundamental, eu lembro até hoje que o professor, na faculdade também, aconteceu isso na primeira faculdade que eu comecei, o professor tinha lá um apostilo, um caderno, alguma coisa do tipo, um quadro gigantesco que tapava a parede inteira da frente da sala e ele ia escrevendo, 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 calado às vezes. O professor de economia nem se apresentava, nem dava boa noite, deixava a gente meio que conversar e tudo mais. Ele ia preenchendo o quadro, preenchendo. Acabou o quadro, ele parava e aí ele começava a aula. Ele ia lá, oi, tudo bem, meu nome é tal, vou começar, não sei o quê. E aí ele começava a explicação. Primeiro, colocar o conteúdo no quadro, o aluno teria que anotar e depois a explicação ia ser iniciada. Isso era na minha época e hoje provavelmente a mesma coisa no ensino formal. Isso é um problema quando a gente tá tentando pegar a informação pra aprender ela no longo prazo, ou seja, você tá começando a estudar agora, segunda-feira, mas aí o Enem é no final do ano, ou a sua prova de concurso é daqui dois anos. Como é que aquela informação que você tá estudando hoje vai tá na sua cabeça ainda, disponível pra ser usada pra resolver uma questão ou pra uma discussão qualquer, naquele momento da prova. Essa técnica que eu vou te ensinar a utilizar, eu gosto de chamar ela de captura magnética. Anota aí, captura magnética. Como é que funciona a captura magnética? Eu tô lendo um livro agora chamado Talent is Overrated. Talento não é lá grande coisa, entendeu? É por causa que existia essa ideia sobre o indivíduo só consegue bons resultados com o Tiger, o Wood, o Kobe Bryant e vários outros esportistas, inclusive pessoas da ciência como quem ganha o prêmio Nobel e tudo mais, por causa de uma inclinação inata para determinadas áreas do conhecimento e das habilidades. E aí nesse livro ele meio que vai entrando dentro desses grandes exemplos da nossa história e dizendo que não é bem assim a história. O que acontece é que desde muito cedo, por exemplo, o Tiger Woods, o pai dele já era um coach de esportista e ele treinava o Tiger Woods, criancinha, pra fazer as tacadas. O pai do Mozart era a mesma coisa e por aí vai. A ideia aqui, por que eu tô falando sobre o Talent is Overrated? É porque a captura magnética, ela tem essa palavra, não é só pra ficar bonitinho a palavra. Captura magnética. Digamos que eu sou seu professor, eu tô te falando informações, ok? E durante o processo de eu passar essas informações, eu tô preocupado, eu como professor, eu tô preocupado com você, mas eu também tô preocupado com todos os alunos. Então eu vou encher a minha aula de firula, que eu falo que o nome dessas firulas são didática, eu transmito a informação de uma maneira que todas as pessoas ali na média vão conseguir absorver, ok? A captura magnética vai meio que passar por esse rio de didática e vai pegar somente os grãos, os cores, os núcleos das palavras, ou seja, vai focar nos tópicos principais, no conteúdo fechado que o cara tá explicando. Então ele passar uma aula inteira pra explicar a álgebra simples da matemática, que basicamente em 10 minutos daria pra explicar. Mas como em 10 minutos, se ele explicasse ninguém ia entender, ele fala isso em 50 minutos, falando e refalando a mesma coisa com palavras diferentes, com exemplos diferentes, até ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Então o que você tem que fazer uma vez que aquela informação ficou clara na sua cabeça? Você precisa fazer uma captura magnética. Deixa eu te mostrar. Isso daqui é um mapa mental, que é um modelo de captura magnética, ok? E nesse mapa mental, eu tenho aqui vários ramos. Aqui tá a ideia central e eu puxo da ideia central vários ramos. Cada ramo, ele tem uma ideia central. Ou seja, cada ramo traz uma nova ideia, que traz uma nova ideia e vai se aprofundando. Então tem aqui, por exemplo, a ideia aqui, a prática deliberada. Ele fala que o que mais causa a auto-performance nos esportistas é o uso de prática deliberada. E uma das características da prática deliberada é que ela não é divertida. Então nem sempre quando você tá praticando, você tá fazendo a prática deliberada. Porque às vezes você tá em busca de outras coisas dentro da sua prática. E quando você tá fazendo mais de uma coisa durante a prática, também não é prática deliberada. Então ele vai explicando em detalhe o que é a prática deliberada. Isso daí é muito importante, estudante. Por quê? Porque quando você pega um tópico principal da matéria que você tá estudando e vai puxando tópicos ou subtópicos sobre essa matéria e vai realmente se aprofundando a cada tópico, em vez de escrever a ideia toda esmiuçada e tudo mais, fazer quase uma redação dentro do seu caderno, essa informação vai ser codificada com mais força. Por quê? Porque você tá gastando mais energia pra escrever as palavras magnéticas. Aquelas palavras que quando você olhar o mapa mental, ela vai fazer você se lembrar. Às vezes não são nem palavras. Às vezes, nesse mapa mental eu não vou conseguir te mostrar, porque eu não usei, mas às vezes é uma imagenzinha, um esboçozinho de uma palavra que você coloca ali no mapa mental e aquilo te faz lembrar de todo o conteúdo explicado por uma didática no professor durante a aula. Então, uma aula de 50 minutos ou um livro de 200 páginas, às vezes pode ser resumido em uma folha frente e verso. Então, isso é a captura magnética. É claro, tem muito mais coisas sobre isso que você precisa saber. Tem vários estilos de fazer essa captura magnética. E eu explico tudo isso também em um treinamento passo a passo, onde eu explico lá o desenho pra você e te ensino a desenhar também esses modelos, essas fórmulas de anotações. E eu coloquei o link aqui também pra você conhecer lá. Você pode ir lá, clicar e conhecer melhor como é que funciona esse modelo. A próxima dica que eu tenho pra você é que você precisa parar de fazer anotação digitalmente. A captura digital, mesmo que você faça, é mais fácil, mais rápido pra mim fazer aqui na sala de aula ou do material fazer digitalmente. Mesmo assim, você precisa em algum momento passar ela do jeito digital pro analógico. Um dos grandes problemas de fazer anotações digitais é que a gente nunca volta nelas pra revisar. Então, você tá com o seu Evernote lotado de material, você tá com o seu Word também cheio de texto que você vai escrevendo e vai acumulando, acumulando, acumulando e você nunca mais olha. É igual aqueles cadernos que a gente tem dentro da... Provavelmente, se você não jogou fora, tá aí ainda. Do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade que vão acumulando e você meio que não sabe o que fazer com aquele material. Por quê? Porque você nunca mais olha ele, só serve pra ir capturando de forma ineficiente aquele conteúdo e você nunca mais olha nele pra tirar alguma informação importante, pra aprender a informação, porque traz aquela sensação de perda de tempo. Pô, eu vim na aula, pra que eu vou revisar esse caderno novamente? Então, pra resolver esse problema, na dica 2, o que você quer fazer é... Fez anotação digital? Beleza. Aí você meio que passa limpo no caderno. Passa limpo numa folha, escreva em algum lugar, porque assim aquela informação vai ficar muito mais clara na sua cabeça. E aí, é claro, você pode utilizar durante esse processo de passar do digital pro analógico, você pode utilizar outras das dicas que eu vou te passar aqui agora pra mandar essa informação pra memória de longo prazo, ok? Nada te impede de utilizar mais de uma dica ao mesmo tempo. Vamos pra dica número 3. A gente tá falando aqui na dica número 3 de sensação. Como assim? É aquela satisfação que você sente quando você consome o conteúdo e acha que entendeu. Você não verificou se você realmente entendeu, mas você acha. E traz aquela sensação de orgulho mesmo, de você viu a aula e entendeu tudo. Tá me entendendo? Então, eu tô falando desse tipo de sensação. A sensação aqui, especificamente da dica 3, é a sensação de que você colocou no seu cronograma de estudos, você colocou lá um período específico pra estudar. Vamos chamar de hora de foco. Naquele período específico, a segunda-feira, de 8 até as 10, eu vou estar estudando, eu vou estudar matemática e português, sei lá. Beleza? De 8 às 10. E aí, naquele período bloqueado do seu cronograma de tempo, você tá realmente lá sentado na cadeira, com o material na sua frente, com a videoaula, ou o professor lá no Skype, alguma coisa, você tá lá. Mas você não tá lá de verdade. O grande problema aqui na dica 3, e que eu vejo alguns alunos passando, é que existe uma sensação, um orgulho mesmo de ter, ah, eu estudei 20 horas essa semana, estudei 30 horas. Beleza, tem esse orgulho, mas não é um orgulho verificado. Como assim? É, se você for lá, naqueles 30 minutos, naquelas duas horas, e realmente olhar pra pessoa durante os estudos, a pessoa tá olhando pro lado, tá olhando pra cima, tá olhando no celular. Ou seja, a pessoa não está necessariamente, dentro daquele bloco de tempo, utilizando todo o tempo disponível pra estudar e aprender e entender e tudo mais. Ela tá se distraindo. Ok? Então, aqui é necessário que você traga essa clareza durante os seus estudos. Ok? Você precisa, dentro daquele período, nem que seja 30 minutos, você precisa estar consciente de que nada precisa, nada pode te distrair. Naquele período de tempo, a única coisa que você vai fazer, e é uma das dicas que eu vou passar daqui a pouco pra você, a única coisa que você vai fazer é se concentrar em estudar aquela matéria. Nada mais. E é claro, existem formas de você fazer isso, e que te trazem essa clareza que eu tô falando pra você. A melhor dica de todas é a do Pomodoro. Então, a dica do Pomodoro é fantástica, então, se você sabe utilizar o Pomodoro, usa ele, usa as regras específicas dele, e aí você vai conseguir estudar, sem distração, super concentrado, não dá pra me falar aqui, porque eu já reservei um tempo específico pra essas dicas aqui. Se você quiser que eu fale mais sobre o Pomodoro, escreva aqui nos comentários, eu quero que você faça um vídeo sobre o Pomodoro e tudo mais, e, você sabe, eu sempre faço os vídeos que vocês me pedem. Dica número 4, saiba o que você necessita, antes de começar a estudar. E preste atenção aqui que eu falei da palavra necessidade. Necessidade, ou seja, você tá estudando, normalmente o que te distrai? Pensa aí com você mesmo. O que te distrai quando você tá estudando? Você tá dentro da sala de aula, o cara começou a explicar, o professor começou a falar, e você sentiu uma baita sede. Aí você, ah, professor, licença, deixa eu encher minha garrafinha. Por que você não encheu a garrafa antes? Tá entendendo? Ah, não, você começa a estudar aqui, deu vontade, você tá dentro da sua casa e deu vontade de ir no banheiro. Aí você, o bloco tá rolando, o tempo tá rodando, e você levanta e vai no banheiro, ou vai fazer um café, tá entendendo? Pensa aí, antes de começar a sessão de estudos, antes de começar a entrar dentro daquele tempo bloqueado do seu aprendizado, pensa no que há de necessidade que você precisa fazer. E aí nesse tempo, o que você faz? Você prepara tudo isso, prepara o ambiente pra que você consiga estudar com eficiência. Faça o seu café, pega os bolachas e deixa de lado, vai no banheiro ou não vai, deixa tudo pronto, pra que quando você for, você entre em deep work. Eu não vou falar sobre deep work, mas é aquele momento onde você tá extremamente focado nos seus estudos. Dica número 5, deixe o seu celular longe do cômodo dos seus estudos. E note aqui que eu não falei longe de você, eu falei longe do cômodo onde você tá estudando. Por quê? Essa dica só vale pra quem não usa o celular pra estudar. Fique bem claro isso, porque não teria como. Mas a ideia aqui é que o celular é uma das maiores distrações aqui na nossa era da informação. O problema é que por meio do condicionamento lá do Pavlov, não sei se você já ouviu falar, a gente meio que olha a cada segundo pro celular, qualquer notificação chama atenção, tudo que o celular faz, todo o comportamento que um celular faz, ele meio que pega essa atenção. Você tá tentando ler o livro, aí o celular pita e você olha imediatamente pro celular, porque você já se acostumou com isso. O que é pra gente fazer aqui? Não basta só virar o celular de lado. Já fizeram pesquisas sobre isso, eu posso trazer isso pra você em outros vídeos, mas a presença, somente a presença do celular dentro do seu ambiente de estudos rouba a sua atenção. Ok? Você precisa tirar ele do seu cômodo, deixar ele longe. Se você usa ele pra medir o seu tempo, coloca o cronograma e deixa ele longe e coloca um apito. Beleza? Torne as distrações impossíveis de acontecer. Essa é a dica número 6. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar e vai trazer uma clareza pros seus estudos. Você vai listar todas as matérias que você precisa estudar, todas elas. Mas não é só pra... Ah, segunda-feira, dia de matemática. Terça-feira, dia de biologia e quarta... Não é pra distribuir a matéria. Você pode até fazer isso, mas não é isso. O foco aqui é que você entre na especificidade da coisa. Você vai estudar o quê de matemática? Você vai estudar números primos. Hoje é dia de números primos. Aí você vai estudar e depois, qual que é o momento? Olha só, olha só isso. Você vai estudar número primo, mas qual que é o momento que você vai fazer a revisão da última coisa que você estudou, qual o momento que você vai fazer o estudo propriamente dito dos números primos, como que você vai estudar os números primos e os exercícios. Porque no caso de matemática, química e física, exercícios são uma das coisas mais poderosas que você pode utilizar pra recordar e pra armazenar essa informação na sua memória. Ok? Então, não é aquela coisa assim de, por exemplo, numa escola formal, você delega essas coisas pro professor, pra instituição. Mas aqui, no autodidatismo, o que você tá querendo fazer? Ah, eu tô querendo o concurso, tô querendo vestibular. Beleza? Mas você precisa trazer isso pra sua vida. Você tá fazendo os exercícios? Beleza? Mas antes de fazer os exercícios, é bom que você captura o conteúdo antes e antes de você capturar o conteúdo, é bom que você revise o conteúdo que você estudou anteriormente. Entende? E o legal seria que se depois de você fazer os exercícios, você ainda prepare o material de revisão. Então é algo bem mais avançado. Ok? Então, às vezes você tá estudando anos e anos pra passar no concurso, mas a verdade é que a maneira como você tá estudando não é a melhor forma pro seu caso específico. E sem querer desrespeitar o problema é que quando você estuda, você estuda da maneira como você acha que você deveria estudar. E o que eu quero falar pra você é que nem eu posso dizer qual que é a melhor maneira pra você estudar. Somente testes podem. Isso aqui é uma dica bônus. Só testes. Como é que você testa? Você tem as dicas e tudo mais, as estratégias, inclusive as que eu passo pra você e nos cursos exclusivos, o que você precisa fazer é implementar e colher resultado. não tem como você saber que a mapa mental funciona a horrores, pra mim é uma maravilha, se você não utilizou por um período específico mapas mentais e percebeu uma curva de crescimento no seu aprendizado. Beleza? Então eu consigo te ensinar tudo isso aí numa mentoria. Você pode ver aqui embaixo os links onde eu explico melhor como é que funciona isso tudo. Mas isso tem que estar presente nos seus estudos. Por quê? Você está querendo praticamente ter como sua profissão ser um estudante, porque quem estuda pra concurso sabe. Você estuda um concurso, passou num concurso, aí você vai correr atrás do outro concurso. Depois você vai correr atrás do outro. Tá entendendo? Quanto maior o salário, melhor o posicionamento e tudo mais. Certificação é a mesma coisa. Ah, eu aprendi, eu consegui a certificação do inglês do A2, agora eu quero C1 no A2. Do B2, agora eu quero C1. Ah não, eu consegui o CLPT lá do japonês, agora eu quero o nível 4, o nível 3. E aí você vai sempre a chinês, francês, a mesma coisa. Sempre tem o milestone, sempre tem o objetivo, sempre tem algo que você precisa alcançar. Isso é profissão estudante. Então essa foi a dica 6 com um bônusinho aí que entrou na minha cabeça. Mas a dica 7, a dica 7 é o seguinte, para de fazer resumos. Você precisa agora parar de fazer resumos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, eu guardo meus cadernos do ensino fundamental, médio, faculdade, tudo aqui em casa. Porque eu não gosto de jogar fora, sempre tem alguma folha vazia que eu posso usar para fazer um post-it, alguma coisa do tipo. Então, olha só. Caderno, quando eu fiz o curso de eletricidade. Modernismo, lá no português. Economia da faculdade. E 2016, quando eu fiz lá a faculdade de engenharia química. Comecei, pelo menos. E por aí vai. Tem vários cadernos aqui em casa e todos esses cadernos ficam aqui pegando o mofo, é claro. Eu guardo direitinho, mas meu ponto aqui é que fazer resumos não está ligado com a sua capacidade de se lembrar dessa informação. Estudante, eu vejo muito, muita coisa no Pinterest de pessoas fazendo mapas mentais lindos, lindos de morrer. Dá até vontade de tirar uma foto deles e colocar na minha parede. Porque é bonito. E isso, para mim, é um problema. Por quê? Porque o material que você está preparando ali é mais uma obra de arte do que é um material de estudo ou um material de revisão. Me entende? Quando você está fazendo resumos, você está querendo capturar a informação que o professor está passando. E eu estou falando para você, para de capturar a informação com resumos. O que você faz? Topifique a captura. Ok? Pegue as ideias chaves, as ideias principais, as ideias magnéticas, como eu falei anteriormente. Mas uma coisa tem que ficar clara. Se você faz resumos, você só está preparando o material para pegar poeira na sua estante. Você precisa entender um pouco mais estrategicamente como isso funciona. Em vez de pegar o material, ah, eu estudei funções. Em vez de pegar funções e escrever especificamente o conceito o conceito da coisa, o que você faz? Você entendeu a coisa, você se testa para ver se você entendeu. Ah, eu entendi realmente o conceito de função, deixa eu fazer um rascunho aqui. Ah, era isso mesmo. E aí você faz, resumo já, digamos que a revisão já foi, revisão já foi, aí você captura o conteúdo que você está consumindo, para que você tenha um local para revisar depois. você faz os exercícios, nesse caso, por ser uma matéria exata, e você prepara uma matéria de revisão. Aí vem a estratégia. A pergunta que tem que estar na sua cabeça, estudante, é qual estratégia funciona melhor para me lembrar dessa fórmula no futuro? Ou seja, não é mais assim, ah, o default, ou seja, tudo que eu faço depois de estudar é preparar um resumo. isso daí é o quê? É o estudante preguiçoso. Não, agora é, você já tem um acervo de técnicas de estudos, é claro, você passa praticamente o dia inteiro estudando e vendo vídeos sobre como estudar melhor, como estudar mais rápido, blá blá blá. Tá entendendo? Agora você tem um acervo de técnicas na sua cabeça. Agora é o quê? É colocar elas em prática. É, eu estudei, eu entendi, beleza, agora eu quero pegar essa informação que eu entendi e mandar ela para a memória. Como é que eu faço isso? E aí você escolhe a melhor técnica para você. Seja flashcards, seja matéria de revisão, seja curva do esquecimento, não sei. Você prepara o material para se lembrar. Ou seja, é algo diferente. Eu estou me preparando para entender, eu estou me preparando para me lembrar, ok? A gente dividiu esses mundos. Dica número oito, crie um material específico para revisão. Você entende que todas as dicas estão casadas, por isso que você pode usar a dica anterior para estudar a próxima dica. Crie um material específico para revisão. Toda vez que você estuda, toda vez que você está tentando aprender algo, o que você utiliza, vamos dar um exemplo claro aqui, você começa a estudar, aí você começou a estudar, você está utilizando a técnica do Pomodoro. Por quê? Porque funciona para eliminar distrações e concentrar o seu foco naquela única coisa. Pomodoro. Beleza? Aí durante o Pomodoro você está capturando a informação por meio de tópicos, aí você está usando os mapas mentais. Beleza? Você usa os mapas mentais e agora você está nossa, que foda, eu estou entendendo tudo que o professor está falando, eu estou escrevendo, estou fazendo mapa mental. Show? Beleza? Aí acabou a aula. Acabou a aula, o que você faz? Você faz o autoteste. Você relê o mapa mental e vê assim, beleza, estou entendendo, e aí você sabe, por exemplo, da ilusão de competência, sabe que se você só ler o material não vai causar em você uma maior retenção, o que você precisa fazer é, em vez de ler o material, você precisa produzir o material, ou seja, outra coisa que você já viu em algum dos meus vídeos aqui. E aí, depois que você sabe, ah, eu sei agora, beleza, eu já consegui produzir o material, eu entendi esse conceito. e, cara, eu estou explicando em pedacinhos aqui, mas, mas, você pode fazer isso rapidamente, em uma sessão de uma hora, dá para fazer, ó, 10 minutos para a revisão do material anterior, 40 minutos para consumo, 10 minutos para a produção do material de revisão. Beleza? Dá para fazer isso em uma hora, não tem muito problema, eu estou levando tempo aqui, porque, é claro, eu sou o professor, estou fazendo com didática esse material, e é por isso que você precisa topificar essa aula depois. Então, pensa só isso, o material de revisão, ele precisa ser mais enxuto, e, o melhor jeito de ser enxuto, o material, é ser topificado, você topifica ele, usa, aprende a usar o mapa mental, faça desenhos e tudo mais, prepara aquele matéria de revisão, e aí depois, manda para o abraço, manda para a curva do esquecimento, que você vai, com certeza, se lembrar dele. Vamos aqui, para a última dica, que é, a dica que vem logo depois da dia 8, que é a dica 9. Como que você faz, para, uma vez que você preparou, aquele material, uma vez que você, uma vez que você estudou, uma vez que você passou pela sessão de estudo, estudou, entendeu e tudo mais, e aí você entendeu, a importância de criar um material, de resumo inteligente, o que é que você vai fazer agora, qual que é a última dica, para fechar com chave de ouro, é, o que que, para mim, você deveria fazer, para mandar essa informação, entendida, para a memória de longo prazo, o que que eu tenho que fazer, para me lembrar, daqui um ano, dessa informação, que eu estou estudando agora, em janeiro, porque é isso que o concurseiro, vestibulando, certificando, e blá, blá, até pessoas que estão indo para o mestrado, indo para o pós, estão a fim de fazer, elas precisam que aquela informação, que eu estou me esforçando para aprender agora, esteja disponível na minha cabeça, no longo prazo, o que que eu faço? A dica aqui é, crie flashcards inteligentes, o que que são flashcards inteligentes? É simples, flashcard, para quem não sabe, o que que é flashcard, é uma folha, um papel, um cartãozinho, em branco, e na frente, você faz uma pergunta, atrás, você tem uma resposta, à frente, você coloca uma informação, que te faz lembrar, da informação que está atrás, só isso, mas aqui, tem o pulo do gato, qual que é o pulo do gato? Inclua nos seus flashcards, dois pilares, primeiro pilar, são perguntas chaves, e o segundo pilar, são as respostas em bits, se você está querendo memorizar a informação, você não pode colocar um conceito gigantesco, lá na parte de trás, porque você nunca vai lembrar daquilo, você vai ter só aquela sensação, de ter se lembrado, mas não realmente, daquela informação toda, o que que você faz? Você pega o conceito, divide ele em pedacinhos, e cria respostas rápidas, sabe aquelas respostas do ensino fundamental? Ah, Joãozinho foi na padaria, quem foi na padaria? Joãozinho, Joãozinho foi na padaria, comprou um pão, por R$ 1,99, o que que o Joãozinho foi fazer na padaria? Comprar um pão, o quanto foi o pão que o Joãozinho comprou na padaria? R$ 1,99, tá entendendo? São perguntas de fixação, não quer necessariamente, te fazer, aprender alguma coisa, quer só fazer, você se lembrar de alguma coisa, entende? É uma estratégia específica, para resolver um problema específico, eu não estou falando aqui, de uma técnica que funciona para tudo, e para todos, eu estou falando que é uma coisa específica, para um problema específico, você estudou química orgânica, e você precisa entender uma fórmula, o que que você precisa fazer? Criar uma técnica, para entender a fórmula especificamente, aquela forma, ok? Então é isso que você precisa fazer, é seja específico, seja estratégico, e seja consistente, se você quiser, a minha ajuda pessoal, você pode entrar dentro da academia do autodidata, você paga uma mensalidade, você tem acesso a várias aulas, são mais de 50 aulas hoje, sobre todas as estratégias de estudos, que eu acredito fortemente, que você pode utilizar, para se tornar um estudante eficiente, além das aulas, você ganha uma mentoria comigo, num grupo secreto, Facebook e Telegram, onde você pode mandar suas dúvidas, e eu faço análise do material, que você está estudando, eu faço análise das anotações, que você está fazendo, e te dou um feedback, outra coisa que você pode fazer, é pegar um acesso ao curso gratuito, com 11 estratégias avançadas de estudos, que são as estratégias, que você pode utilizar, para começar a aprender, de forma eficaz também. Tem a pergunta do dia, não sai ainda não, a pergunta do dia, é qual das nove estratégias, que eu passei aqui, foi uma estratégia, que você já utilizava anteriormente, e qual das estratégias, das novas, eu quero que você escolha uma, que você realmente, vai utilizar, e acredita que ela, vai causar um impacto, muito positivo, no seu aprendizado, a partir de hoje. Para esse vídeo é isso, fui!